E aí Aperte o botão Essa máquina nova Tô curioso! Acho que não funciona pra moto não E agora que a moto não passa ali? Tô apertando, meu filho Não vai apertar, não? Fora que a moto não passa aqui, cara Não vai agora! Ele não vai agora! Deu só um pouquinho? Isso, só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho E aí, passou! Oi! F*** F***, mano! F***, deu ruim! Caraca, deu ruim, família O cara, mano! Pelo amor de Deus, velho! Ai, mano! Tentei ali, o negócio não tava funcionando Tentei passar aqui no cantinho Eu não sei se o sensor ali tá ruim pra moto Eu tava ali no meio Cheguei até um pouquinho pra cá também Não funcionou, não Caraca, mano! Ele tinha que ter chamado alguém, né, mano? Por que que ele ia passar pela cancela sem pagar? Tá louco? Não pode, mano! Ah, mano! Que dó que eu tô dele, velho! Cuidado que eu acabei de cair aqui, ó! A moto não passou, tombou! Porque ele não tá funcionando ali pra moto, não! Caraca, mano! Pior que ele estraga a moto! Tá pegando! Vai, chate! Vai, chate! Ó! Ó! Que desgraça é essa, velho? Que desgraça é essa? Olha lá! Mano! O cara mandou! Ah, mano! Só na praia pra ter esses negócios aí, velho! Vai, chate! É praia? Nem sei se é praia, mas enfim! Parece que ali é o oceano, né, velho? Ah, não! É o céu! Que desgraça é essa! Que desgraça é essa! Reparem... Calma! Reparem... Reparem... Que a pista está livre! Do lado direito existe uma faixa preferencial para ônibus! Eu não posso trafegar ali! Tá! Bike! Olhei pra trás e reparei um carro branco se aproximava muito rápido perto de mim. Sinalizei com a mão direita pra ele se afastar. Ui, que idiota, mano! Tá louco, cara! Tá doido, cara! O que foi, meu irmão? Pô, batei na minha... Que que foi o quê? Você passou colado e vim de maldade! Eu passei colado e vim de maldade! Aí é via de ciclismo! Aí é via de ciclismo! Tem via de ciclismo, velho! Respeite o cara! Pra que vim em alta velocidade, tá louco? Maldade! Isso aqui é via de ciclismo? Continua falando... Não bate no retrovisão dos outros... Não, rapaz! Tá maluco? Um metro e meio você é obrigado a passar! Não interessa! Aqui não é via de ciclismo! Não bate no carro dos outros! Meu irmão! Se fizer de novo vai dar m**** pro teu lado! Quê? Você é um maluco aqui? Você é um maluco nessa p****! E eu sei que... Tá roubando m****, rapaz! Tu quer roubando m****, você da p****! Otário é tua, seu filho de uma p****! Vai tomar no seu p****! Eu dava um chutão no carro dele e ia na contramão! Quero ver se ele tem que encorajar! Sai fora, meu irmão! Ah, tá... Meu irmão... Ah, p****, mano! Cês tão vendo isso? C****! C****! Cacilda! Ô, mas eu vou falar uma coisa que eu fiquei com vontade de fazer esses dias, mano! Eu tava na frente de casa... Parou um cara com um golzinho, mano! Na frente da minha casa! Em vez dele apertar a buzina do carro dele pra chamar os amigos... Ele acelerou o carro, mano! Pra mostrar que ele tinha motor no carro! O Isaac acordou! Porque é um barulho muito infernal aqueles motor de carro, sabe? Sabe? Quando o cara... É... Pisa na embreagem... E ao mesmo tempo acelera com o ponto morto... O carro faz o maior barulhão do caramba! Mano... Nossa... Eu tinha uma vontade imensa de pegar a inchada que tem... Eu tenho uma inchada, né? De pegar a inchada... E lá na porta do... No vidro do carro dele, começa a bater no carro dele... Vai buzinar na... Vai acelerar na casa do... Por favor! Não, deu vontade! Deu muita vontade! Nossa! Deu vontade! É sorte que eu sou um homem do bem! Eu falei... Não vou fazer isso, né? Porque eu tô na minha casa... Eu não sei onde é a casa dele, né, mano? Mas ele vai saber onde é a minha casa, né, mano? É... Eu nem perstei atenção no que aconteceu no outro vídeo aqui! O que aconteceu aqui, mano? Mano, a calota do carro entrou pra baixo do carro? Ou é de outro carro essa calota? Sei lá, velho! Mano, pior que o cara nem percebeu que tinha alguma coisa embaixo do carro dele, né? Também não ia nem ter onde ele parar ali, não tinha acostamento... Pera, o que aconteceu? Tá aberto aqui, mano! Calma! Tá aberto, ó! Caraca, mano! Caraca, mano! Oh, meu Deus! Boa! Caraca! Caraca, mano! Oh, boy! Já tinha um carro da polícia parado aqui Passou um ali, mano Já tem um corpo de bombeiro chegando ali, velho O helicóptero, mano, do SAMU lá Já tá aqui pousando na pista Pra socorrer os feridos Caraca, o negócio é sinistro, velho Ô, ô, ô A máscara tá errada, pera lá Não gostei, mano Cadê essa máscara? Gente, não é assim que se usa a máscara, viu? Não é assim que se usa a máscara Ah, a máscara, ah lá Aí o pessoal fica doente, né, mano? É fogo, né? A máscara já não é proteção garantida, né, mano? Ah, o policial não tá usando a máscara certo, né, velho? Caraca, policial Poxa vida, mano Não tem máscara também, velho Tá na via... Ah, pelo amor de Deus, mano Aí é fogo, velho Cadê a máscara? Ah, ó Essa daqui acertou, ah lá A policial acertou ali, mano Pelo menos eu acho que ninguém se machucou gravemente Ele deve tá com o nariz entupido Ah, é verdade Aí pode, né, mano? Aí pode, enfim Calma, tio Ô, ô, ô Que medo que eu fiquei, mano A reação de todo cidadão quando leva um susto, mano Gente, essa é a reação de todo cidadão quando leva um susto Ó Eu vou atravessar correndo aqui, ó Ô, freiei Não, ah Droga Ele parou o carro Vou lá pro outro lado Não, pior que, tipo Ele tava vindo pra cá, tá ligado? Volta um pouquinho Ó, ó, ó Ó, ele tá aqui E eu acho que ele vai vir aqui, tá ligado? Ele quer vir aqui, ó Ele quer vir pra cá Levou um susto Ah, eu vou lá pro outro lado ali Eu vou pro extintor, mano Vou lá pro rei do extintor agora Ah, pega Ah, pega Ele tá registrando Olha o... Ai, meu Deus do céu, mano Olha lá Primeiro Que nem tá registrando a velocidade, mano Tá zero O cara tá infinito, né? E o Segoman Aí... Aí ele tá aqui Tem um carro vindo ali, ó Tem um carro vindo ali Ele tá bem rápido Você parar pra analisar em comparação a esses outros dois veículos Ele tá bem rápido, ó Que ele vem, ó Aí ele vê o quê? Ele corta pra esquerda Esse carro tá vindo pra cá Esse tá indo pra lá Esse aqui com certeza não vai frear Esse aqui talvez ele conseguiria frear Mas qual é o tempo de resposta, mano? Não dá nem tempo de resposta Olha isso Na hora que... Olha lá Não dá Aí é fogo Aí é fogo A culpa não é dele Do motorista ali de carro, né? É do motociclista, mano Bateu o pé dele, mano Ah, pega Bateu o chinelo É isso aí Por que ela tá limitando? Ela tá... Esse capacete não tem viseira? Calma, não tem viseira o capacete? Não E ele tá dirigindo moto de chinelo Eu acho que é proibido dirigir de chinelo, né, mano? É o 3K? É o Igor? Eu não conheço A 170 ela não tá passando Já tá em modo... Vou voltar, tá? Eita, pega Nossa Eita, porra O Igor do Flow? Ah, eu não conheço Nossa, mas o que aconteceu aqui que eu não prestei atenção? Já tá em modo... Vou voltar, tá? Ah, o cara saiu da faixa de estacionado muito rápido Não prestou atenção Eita, porra Aí é fogo, mano Esse carro mandou mal, mandou mal o carro Minha nossa senhora Tô louco, mano Aqui, para aqui Deixa eu ajudar o cara aqui Uma das coisas que eu acho... Nossa, mano Que peri... Que perigo, mano Caramba Coitado, velho Coitado, mano Você me perdoe, por favor Não, você tem... Caramba Você machucou, amigo? Perdão... Perdão... Calma, gente Vai com calma A perna dele tá embaixo da moto Vai com calma Perninha fininha Tem que tomar cuidado, mano Quebra a face isso aí, viu? Machucou, machucou Que merda Pera lá Vocês vão chamar a perícia? Hã? Como é que é? Eu derrubei Foi eu, não Foi ela, mano Vai ajudar, vai? Vai ajudar Às vezes você se lasca, mano Quando você vai ajudar às vezes Você se lasca, mano Se você não tiver uma prova Você se lasca, mano O outro cara é perdidão ali, mano Eu não entendo Hã? Cês conhece? Ainda bem Ainda bem que cês se conhece Que aí cês se resolve, né, mano Pelo amor de Deus, velho Ah, ele se conhece, ó Ah, o primo Foi mal o primo, mano Aquele dia lá que cê ganhou no Uno de mim Tá ligado? Lembra? Pois é, né? Tá pago Bateu nesse Voyage aí, ó Na traseira dele Nossa, mano É o destino, tá ligado? É o destino Ó Gente Esse carro está totalmente errado, tá? Faixa contínua Ó Faixa contínua Você não pode mudar de faixa, mano Quando a faixa é contínua Você não pode mudar de faixa, tá, gente? Pelo amor de Deus, mano Né? A faixa é contínua Você não deve mudar de faixa Quando a faixa é contínua, né? Ainda mais quando o Thanos Tá bem movimentado Pelo amor de Deus, né, mano? E é de busão Ele tem que sair Se é de busão Ele não devia nem ter entrado, né? Porque se é de busão Ele não devia nem ter entrado, né? Concorda? Né? Com certeza Se é faixa de busão Acho que ele nem devia ter entrado na faixa Vai bater, meu irmão Joga mesmo Joga mesmo Vai bater É isso aí? Você quer? Quer jogar pra cima? Quer derrubar? Ah, mas o cara tá provocando, mano E esse fogo, velho O cara da moto tá provocando, mano Que que custa deixar o cara entrar? Deixa o cara entrar, velho Tem que sair da faixa, mano Mas, né, o cara não devia estar na faixa de ônibus, né, velho Eeeeeee Beleza Olha a faixa contínua Aí, tá vendo? Faixa contínua, mano Você não se passa por cima de faixa contínua, beleza? Você tá vendo a faixa contínua Que você não pode atravessar, não? Meteu uma picuda no carro do cara, mano Dá a fuga agora, vai Alox Racing Alox Racing Eita Boa, o que aconteceu? Eita, pega Caraca, mano Eu tenho um carro empinando aqui, de ré, velho Dando RL, tá ligado? O carro deu RL pra cima do outro, mano Alox É aqui, mano Perto da, na moral, mano Perto da creche aqui dos pequeninos, velho Coitado da creche Tá tendo que ser interditada, mano Nem dentro da creche a gente tá seguro mais Os nossos filhos estão seguros, velho É fogo, né, mano? Como? Mano, eu não sei como Eu sei que... Reparem nesse casal Chet, repara nesse casal Nossa Nossa Tá boa Nossa Gente, que horror, mano Nossa, velho A sorte Eu vou dizer pra vocês A sorte é que era isopor A sorte deles é que era isopor Se fosse folha de madeira Folha de madeira Se fosse folha de madeira, mano Se fosse folha de madeira Eles estariam mortos, mano Caso uma folha de madeira batesse neles Porque a folha de madeira Ela é fina, né? Nossa Se fosse qualquer outra coisa Um pouquinho mais dura Eles estariam lascados Eles não tão em baixa velocidade Que velocidade que eles tão aqui? Ó 93 por hora 93 por hora Uma pista de 93 por hora Se bobear até o isopor machuca, mano Em 93 por hora Olha lá 100 por hora Mano 100 por hora O isopor solta do bagulho Vamos lá Tá boa Vamos aos fatos, mano O cara do isopor aqui Tá totalmente errado Ô, na moral Você não leva isopor Você tem que colocar uma lona em cima Em volta, né, mano? Você tem que pôr uma lona em volta, velho O vento Você tá 100 por hora, cara Você tá é louco Você tá 100 por hora Você tem que envolver o seu isopor Numa lona, né, mano? Numa lona, velho Não deixa o isopor avulso, cara Pelo amor de Deus Você quer matar alguém, cara? Pode ser que o isopor não mate Mas e o susto do isopor Batendo no seu capacete? E o susto do isopor Vindo na sua cara Enroscando no teu braço? E aí? Eu tô dirigindo uma moto, mano E aí? O que você vai fazer, mano? É só isopor? É, é só isopor, né? E se o isopor vem Eu tô lá dirigindo E aí o isopor cai na minha cara Assim, tampa a minha visão E eu me assusto, velho Que merda é essa? É um isopor na minha cara Capoto Morri Morri A 100 por hora eu morri A 100 por hora eu morri, caramba Tá louco? CFC aqui E agora? Ai, mano Caralho Tá louco Pera, tinha alguém pendurado No caminhão ali É uma impressão minha Nossa, eu jurei Que tinha alguém pendurado aqui Mano, não parece uma pessoa pendurada? Gente, isso aqui não parece uma pessoa pendurada? Ó, ó lá Parece que tem uma pessoa pendurada ali, mano Ai, mano Tá vendo coisa? Parece uma pessoa pendurada, velho Ai, rapaziada Aconteceu alguma coisa ali, rapaziada Não sei se é um bicho Não sei se é uma pessoa Não dá pra ver É um jacaré, mano Rapaziada Um jacaré Cara, eu acho que a pior coisa que tem É Com o acidente estar na outra faixa As pessoas da avenida Estão reduzindo a velocidade Pra ver o acidente, mano É, rapaziada Aí, é um jacaré No meio da pista Aqui nós estamos Aglomeração de jacaré Ixi, motociclista, hein Quer dizer, ciclista Que isso, mano Eu pra trás Eu dou um bicão Ah, pega Que isso Que isso, velho Gente, pula essa parte Pelo amor de Deus, mano Calma aí, meu irmão Relaxa, p*** Relaxa, p*** Que isso Caraca Não, eu não gosto de ver essas coisas, não Pelo amor de Deus, velho Deixa a briga, né Sai fora, velho Você tá louco O cara ainda tirou a camisa pra brigar Jogou a mochila, tá ligado Jogou a mochila Vem então, meu irmão Vem então, mano Você tá louco Pega o controle Ele finge que é jogo Ai, mano Oh, meu Deus Nossa, velho Ó Tem um pare Quer dizer, era pra ter, né Mas tá meio apagado Mas tem, né, mano Ele viu o carro vindo lá Ele fez o quê? Ele deu Ele parou Cara, é a mesma pista Pera Ah, mano Coitado do cara, velho Será que o carro nem tá errado assim, tá ligado? O cara do carro nem tá errado Putz, né O cara da moto tava distraído aí, mano O cara da moto tava distraído, né, velho Meu Deus, mano O celular caiu do carro Mas é O caminhão Nossa Caçacas, mano Que que é isso, cara? Eu sei que teu celular saiu voando, mano Mas, pelo amor de Deus, velho Como é que tu me para no meio da rua, mano? Nossa, gente O motoqueiro quase caiu na frente do caminhão, velho Não, não é o mesmo motoca, não, né Pelo amor de Deus Pera, 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 pera É o mesmo motoca? Não Não, não é Capacete vermelho e branco Não Capacete vermelho e branco Vermelho e branco Ó Tiozão Tiozão deve tá indo trabalhar Ó, colocou a escada no carro Vai fazer a instalação de umas lâmpadas aí No topo de uma torre Tá olhando no celular Falando pro cliente Ô, eu tô chegando, mano Não cancela o serviço, não Tô chegando Na moral Espera um pouquinho aí, velho Tô na rua O que é errado Dirigir no volante E falar no telefone ao mesmo tempo Está totalmente errado Viu, pessoal? Não façam isso Por quê? Porque o seu celular pode sair voando Não é porque Não é porque você pode causar um acidente Não É porque seu celular pode sair voando E se o seu celular sair voando Aí sim você pode causar um acidente, tá? Né? Né? Pelo amor de Deus, né, mano? Óbvio, né? Que não tem nada a ver, né, mano? Pelo amor de Deus Aí Aí o celular sai voando Certo? Aí ele Puts, meu celular saiu voando Vou frear Vou frear Vou frear Aí Só que tem uma moto A moto Até tá numa distância de segurança e tal Mas ninguém espera Que você vai Que vai ter um cara Pisando no freio, mano No meio da rua, né, velho? Aí ele tá indo lá Fazer uma entrega de uma pizza Um lanchinho E acontece isso, mano E o mais legal é o seguinte Ah, tá Eu jurei Então O celular já era, né? Porque eu acho que o caminhão passou em cima, né, mano? Furei o pneu Nossa, não vi Meu Deus, cara Ué Não sabe frear, não Não sabe frear, não, né? Putz, mano O cara O cara tá errado O cara da bike tava errado Aí ele até falou Nossa, morri Né? Por quê? Porque ele foi atravessar a rua E nem olhou pros lados, né, mano? Aí ele me solta Um não sabe frear, não Ah Pelo amor de Deus, mano Nossa, morri Ué Tô vivo? Tá pega Achei que a roda ia voar nele Nossa, coitado, cara Só pra frear, não Nossa E aí, o Vectra? O Vectra tá errado, mano Já calculei aqui, ó Placa escrito pare Né? O cara tá parado aqui, inclusive, ó Aí o Vectra o quê? Veio em alta velocidade Ultra alta velocidade, né, mano? Calma Esse vídeo a gente já viu, não viu? Pera A gente já viu esse vídeo Esse vídeo a gente já não viu? Caraca Esse aqui é o da advocacia, mano No vídeo anterior Ô No vídeo anterior Não tinha esse vídeo? Essa rua Essa rua é a rua dos acidentes, velho Não é possível, mano Ah, não No vídeo anterior Era a mesma rua Só que era Só que era Dois Era um carro e uma moto É outro vídeo esse Na mesma rua Era outro vídeo Só que na mesma rua Era um carro e uma moto Da outra vez que a gente viu, mano Caraca Eu tive um déjà vu, mano Eu tive um déjà vu, velho Mano, esse tipo de colisão É um perigo Porque, por exemplo, mano Se tem alguém aqui, mano Quer ver? Se tem alguém aqui, mano Esse alguém daqui É... A chance dele morrer É super alta, mano Nessa velocidade aí Olha lá Ó Ó Se tem alguém no banco do passageiro Ali na frente Ou no de trás Ali Da direita A chance é... A chance de morte É muito alta, mano Nossa, é a mesma rua mesmo Nossa Essa rua precisa de um farol aí, viu Prefeitura Meu Deus Meu Deus